Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos falar sobre a autonomia do adolescente dentro do espectro. Quando pensamos em autonomia, as primeiras coisas que vêm na cabeça é independência, liberdade, a autossuficiência, pensamos naquela pessoa que consegue gerir a sua própria vida. E na adolescência não é tão diferente. Também pensamos na adolescência da pessoa conseguir observar, planejar coisas que ela precisa, coisas que ela necessita e coisas que ela queira fazer. Então, por mais que ela goste muito de mexer no celular, de jogar algum joguinho, por exemplo, ela consegue ter a autonomia de eu tenho que parar para poder fazer o dever de casa, por exemplo. E quando pensamos em autonomia, geralmente vem uma outra palavra sempre junta, que é a independência. Por mais que são palavras que sempre estão associadas, sempre ali, quando pensamos em uma, pensamos na outra também, são conceitos diferentes. Então, a independência, a pessoa, ela pode ir trabalhando com suporte até conseguir ter uma independência. Ela vai conseguir fazer, executar uma atividade com independência. A autonomia é ela fazer essa mesma atividade com independência, porém, conseguindo observar as questões de quando eu preciso fazer aquilo, ou conseguir observar a necessidade de fazer aquilo, quando, como, porquê. Então, a independência, ela pode executar aquilo sem a necessidade de ajuda de ninguém. A autonomia, ela vai precisar muito também, além disso, conseguir observar coisas além da independência. Então, quando pensamos na autonomia da pessoa executar uma atividade, pensamos nela, apesar de qualquer intercorrência, conseguir, de fato, terminar a executar aquela atividade. Eu gosto de usar um exemplo bem simples, que eu já passei com um paciente meu, que estávamos trabalhando, a questão dele pegar um ônibus da casa da mãe até a casa da tia dele. E aí, conseguimos trabalhar ao ponto de ele conseguir ser independente para pegar esse ônibus. Porém, teve um dia que ele já conseguia observar qual ônibus que ele conseguia pegar, só sem a ajuda de ninguém. Ele conseguia observar qual ponto que ele teria que descer, como fazer para descer. Então, ele tinha bastante independência nessa atividade. Porém, teve um dia que o ônibus quebrou no meio do caminho. E, como ele só tinha a independência dessa atividade e não uma autonomia, ele não soube o que fazer. Então, ele acabou me ligando, ligando para a mãe, ligando para a tia. E, juntos, conseguimos que ele terminasse de chegar até a casa da tia. Porém, percebe que ele não teve a autonomia de pegar um ônibus. Por quê? A autonomia, a gente percebe que é muito além da questão de executar aquela atividade. Então, teve uma intercorrência nesse caso do meu paciente. A intercorrência foi do ônibus quebrar, mas não estava no repertório dele de independência. Se o ônibus quebrar, o que eu devo fazer? Entende? Então, a autonomia é essa questão da pessoa conseguir se gerir. A pessoa, através de qualquer necessidade, conseguir executar uma atividade. E, dentro dos adolescentes, não é tão diferente. E aí, a gente chega num ponto de que... Ah, mas se eu não mandar ele fazer alguma coisa, se eu não ficar insistindo, se eu não dar esse suporte para ele, ele não vai fazer. Esse adolescente não vai fazer a atividade que ele precisa fazer. É muito importante também, conseguimos criar algumas necessidades. Então, por exemplo, se é um adolescente que observamos que sempre ele tem a necessidade de ser lembrado a todo momento de uma tarefa. Nós podemos fazer com que ele comece a perceber. Então, ao invés de toda hora ficar falando Olha, tem que ir lá dar comida para o cachorro. Uma atividade corriqueira do dia a dia, tá? Uma coisa que não é específica. Uma coisa genérica. Olha, tem que dar comida para o cachorro. Olha, tem que dar comida para o cachorro. Olha, tem que dar comida para o cachorro. E isso acaba, querendo ou não, afetando ali a pessoa. Então, toda hora sendo lembrado e tudo mais. Ao invés disso, nós podemos diminuir o suporte. Ao invés de já mandar a pessoa fazer. Nós podemos falar assim Nossa, será que o cachorro está com fome hoje? Nossa, será que o cachorro está com sede, por exemplo? Nossa, quando será que foi a última vez que o cachorro comeu? Sabe, nós podemos ir com dicas mais sutis para que a pessoa, o adolescente, consiga interpretar. Por quê? Se a gente já pede para ele, olha, vai dar comida para o cachorro. Nós não deixamos ele pensar, ele executar, ele perceber que realmente tem uma necessidade ali maior para aquela tarefa. Então, nós damos pequenas dicas, dicas mais sutis para que ele entenda. Então, é muito importante que a gente não demandar sempre, mas conseguir pensar em conjunto com ele ali de maneiras que nós podemos ser mais sutis para conseguir ir gerando essa autonomia. Então, autonomia é uma coisa muito difícil de ser trabalhada. Sim, é uma questão difícil de ser trabalhada. Porém, com pequenas coisas, com coisas sutis, é que vamos conseguindo com que aquela pessoa consiga ficar autônoma. Então, é muito importante para os cuidadores, para os pais, que deixem eles fazerem um pouquinho mais e a gente faça um pouquinho menos. Então, tem adolescente que ele precisa ser lembrado a todo momento de tudo que vai fazer. Então, é muito importante começarmos a dar um pouquinho mais de responsabilidade também para eles. Então, que nem eu pontuei, ao invés de ficar sempre lembrando, faz aquilo, faz isso, a gente deixar um pouquinho mais sutil essas coisas. Então, nossa, você viu que tem bastante louça na pia? Então, se a gente não lavar, a gente não vai ter prato para almoçar, por exemplo. A autonomia sempre está ligada nessa questão da percepção. Se a gente não ir trabalhando isso aos poucos, não vamos conseguir com que eles tenham autonomia. A gente precisa que eles consigam observar, por exemplo, que um chão da casa está sujo, pensando mais para a vida adulta deles. Então, um ser autônomo, ele consegue entrar em casa e pensa, nossa, chão, a minha casa está suja, eu preciso limpar a minha casa. E se a gente não ir construindo isso desde a adolescência, infância também, não conseguimos com que o adolescente tenha essa percepção de independência, de autonomia, de gerir a própria vida. E isso para todas as áreas da vida. Tanto de higiene, sei lá, de perceber que necessita de ir para casa, que não precisa chegar ao ponto de não estar cheirando bem para ir tomar um banho, por exemplo. Mas também de coisas habituais do dia a dia, como a gente precisa que futuramente ele seja um adulto autônomo de pagar as suas contas, de conseguir comprar coisas que necessita, de conseguir procurar umas coisas no mercado. Então, tá, eu estou procurando tal item aqui no mercado, não achei. O que eu tenho que fazer? Será que eu tenho que perguntar para alguém? Procurar no lugar certo? Procurar em outro mercado? Entende? Então, é muito importante essa questão das intercorrências, o que eu vou fazer se acontecer alguma intercorrência, algum problema. Então, o ser autônomo, ele precisa conseguir gerir a própria vida, né? E aí, quando a gente fala de adolescente, gerir a própria adolescência. A gente está numa fase da adolescência que eles nem se veem mais como criança e nem se vê ainda como adulto. Então, precisamos ir mostrando para eles a importância dessa autonomia. E essa fase que eles não se percebem nem mais como adolescente, nem como crianças mais, nem como adultos ainda, é uma fase que eles mudam alguns comportamentos, né? Então, temos que pensar que eles precisam gerar autonomia no seu ciclo familiar, no seu ciclo social, em comunidade. Então, para tudo isso, nós podemos mostrar e fazer com que eles percebam as questões de autonomia no seu dia a dia. E por que é tão importante nós trabalharmos a autonomia desde a sua adolescência? A autonomia é muito importante porque futuramente ela vai estar linkada a várias outras percepções. Então, por exemplo, a percepção do ambiente, a percepção da outra pessoa, a percepção da sua própria autoestima, relações com autoridades, relações de questões de entregas. Então, é muito importante trabalharmos nesse momento essa questão de autonomia para futuramente também não emplacarem nessas outras coisas. Então, se hoje a pessoa, o adolescente, tem dificuldade de percepção do ambiente com autonomia, nós vamos também conseguindo com que ele perceba esse ambiente um pouco melhor. se esse adolescente tem um pouco de dificuldade em perceber questões pessoais, questões do outro. Então, será que o outro está feliz? Apesar de estar falando, ah, não, estou feliz. Então, a autonomia também pode ajudar e influenciar nessas situações também. Então, pensando em como gerar mais autonomia nos adolescentes, nós pensamos juntos em dar mais algumas responsabilidades a eles. Temos que dar responsabilidades a eles. Além de também dar essas responsabilidades, também temos que dar suporte para eles conseguirem fazer algumas coisas independente. Então, se seu filho hoje não consegue, ou seu paciente não consegue observar a necessidade de fazer a lição de casa no momento certo, nós temos que criar essa necessidade. Nós temos que dar o suporte para que eles consigam entender essa necessidade de fazer a lição de casa no momento certo. Entende? Então, aos poucos, com sutilezas, com pequenas atividades do dia a dia, nós conseguimos, sim, ir trabalhando e mostrando para eles de como nós podemos deixá-los mais autônomos, né? Ah, mas o meu paciente ou o meu filho não consegue entender essas sutilezas. Então, nós podemos dar suporte um pouco maior. Então, ó, se não fizer a lição de casa hoje, pode ser que futuramente ali você vai mal na prova. Não uma coisa tão sutil, mas uma coisa mais diretiva. Mas, ainda assim, deixando com que ele pense um pouco, né? Deixar com que ele também consiga ter essa percepção, essa preocupação, é muito importante. Se toda hora nós demandarmos demais, eles não vão ser um ser pensante ali. Eles podem ser ótimos executadores de tarefas, mas não necessariamente um ser pensante. E o que nós queremos, com essa autonomia, é que eles sejam esse ser pensante. Que eles consigam pensar nas questões de o que eu devo fazer, como devo fazer. Ter planejamentos para como fazer aquela atividade. Então, com a autonomia nós conseguimos trabalhar tudo isso.